Bom, então eu... Caralho, é foda, velho, gravar isso. Olá pessoal, meu nome é Thiago. Certamente você não me vê muito nos vídeos porque eu tô atrás da câmera fazendo as filmagens que você vê no nosso canal. Hoje eu gostaria de contar pra vocês uma história de um jeito diferente. Há um tempo atrás nós recebemos essa foto. O nome desse garoto é Saulo, ele tem 14 anos, mora em Pirinópolis, de família humilde, mas uma coisa que ele tem em comum conosco é a paixão, o amor pelo mountain bike. Nós postamos a foto dele na nossa página e foi até inesperado. As pessoas curtiram, as pessoas comentaram, recebemos muitas mensagens de incentivo. O próprio Saulo também recebeu várias mensagens no inbox dele, recebeu vários pedidos de amizade. Nós decidimos fazer uma campanha pra arrecadar fundos pra comprar uma bicicleta melhor pra ele. A campanha se chama Uma Bicicleta para Saulo. Nós criamos uma conta no site vaquinha.com.br, neste link aqui. Nós colocamos um montante de R$ 1.800,00 pra comprar uma bicicleta e os equipamentos que ele precisa pra fazer uma trilha com qualidade. E é isso aí, pessoal. Vamos ajudar, vamos colaborar. Eu sei que existem milhões de pessoas aí precisando de ajuda. O Saulo foi uma grata surpresa pra gente. Então é isso aí. Valeu, graças. There is fear in these eyes Now believe we can fly Tchau, tchau